Nesse momento mágico, os noivos decidiram chegar juntos na igreja. Faltava pouco para Poliana e Sinomar celebrar a confirmação de um compromisso de 13 anos. Mesmo assim, era difícil esconder o nervosismo antes do casamento. Tem que ter o nervosismo, sim. Mas tá bom. Feliz? Muito feliz. Muito feliz mesmo. E agora o casal realiza um sonho? Sim, o nosso sonho era casar no altar. Vamos agora realizar esses sonhos. Os casais chegaram e quanto mais o tempo passava, mais a ansiedade aumentava. Thelma não conseguiu conter as lágrimas antes de subir ao altar. A união com Jones, que já dura 21 anos, mas faltava realizar o sonho vestida de noiva. Dia 5 agora de maio, a gente fez 21 anos de casado. E agora receber a benção do altar é outra coisa. É bem mais emocionante. Aqui pra nós é o primeiro casamento mesmo, né? E ela tá mais emocionada do que eu, né? Dá pra perceber, né? Mas eu também tô muito emocionada. Maria Nilzana tem 65 anos e Deusardino Cardoso 70. Eles têm oito filhos de outros relacionamentos. Mas há duas décadas descobriram o sentimento da palavra amor. Porém, faltava um detalhe pra completar essa união. Nosso casamento já é abençoado, né? Mas a gente achava que ainda não tinha a benção de Deus. Então agora tá tudo completo. A união tá completa, a benção divina tá com a gente. Concluindo a nossa felicidade, né? Porque a gente já é feliz junto há muito tempo. E é casado no civil, agora é casado na igreja. Mais uma benção que nós estamos recebendo. Mas por que essas pessoas demoraram tanto pra trocar as alianças? Casamento aí fora virou uma instituição falida, infelizmente. As pessoas não acreditam mais, muitas, no casamento. Porque ela olha pra todos os lados, separação. Olha no mundo dos artistas, separação, traição. Então ela não tem uma motivação. Mas quando ela começa a aprender esse amor inteligente, ela começa a ver o quão precioso é o casamento, importante. Então é onde nasce esse desejo de realmente querer assumir um compromisso. A mulher também, ela espera isso do homem, né? Essa atitude de querer ter um algo sério, um relacionamento sério. Não só uma coisa ali amigável, mas algo sério. Isso transmite pra mulher confiança. E a hora tão aguardada, enfim, chegou. Dezenas de casais entraram na Catedral da Igreja Universal para a celebração dos casamentos. Pedro, de 11 anos, busca o melhor ângulo na escadaria pra ver os pais no tapete vermelho. Parece que tá emocionada ou tá querendo chorar? Sim. É muito importante pra ela esse momento? É. Manda um beijo pra ela que ela tá te vendo. Beijo. Um carinho, um amor sentido de longe, pela Keila e pelo Johnny. E o aceno é só o sinal que a felicidade está completa. Emocionado, né? Chorando. Gratidão, né? Tá aqui casando, eu sonhava com isso. Emocionado, né? Era o sonho dele, era presenciar o casamento dos pais. Em comum essas pessoas das mais diferentes idades tiveram a oportunidade de ter a união reconhecida por testemunhas, familiares e amigos. Um momento único celebrado por 173 casais somente aqui em Goiânia. Porque em todo o estado, outros quase 400 estão vivendo esta mesma emoção em celebrações que estão acontecendo simultaneamente. Agora, olhando muito o outro, pode dizer o meu último de verdade aí. E você pode dar um pedido para sua esposa agora. Meu nome do Senhor Deus do Deus. E... No estado inteiro nós temos a terapia do amor que acontece em todas as igrejas universais. E hoje, dia 26 de maio, foi o dia que nós tiramos para dar essa oportunidade a casais. Foram 375 casais no estado que resolveram dizer esse sim coletivo diante do altar. A gente sempre esperou por isso e agora estamos realizando esse sonho. Muito especial esse momento.